Temos programado já a inauguração para quarta-feira, amanhã, às 18 horas, aberta ao público. A senhora e mais as suas filhas são as proprietárias? Sim, eu, a Marília e a Miriam. Nós três somos as proprietárias. Quais serão as novidades e o diferencial da nova loja? Olha, ela é filial dessa do centro, ela vai ter todos os produtos que nós temos aqui, teremos lá também. E agora já estamos com as mercadorias chegando para a Páscoa e também para o Dia das Mães. Já estamos todos com a programação feita, porque é quinzenal que muda os produtos. E bastante lançamento, o Boticário também lança muito produto, então nós estamos de vento em poupa. Quantos funcionários estarão à disposição? Na nova loja, nós estamos com três funcionárias, três turnos. E vamos ver da necessidade, talvez, final de semana, que já está tendo bastante movimento, aumentando o movimento, também a gente tem que colocar mais funcionárias. Certo. Então, faça o convite à sua roupilhenses para prestigiar o evento nessa quarta. Pois é, eu convido todas as pessoas que quiserem conhecer a nova loja, o Boticário, e também quem quer aproveitar a oportunidade de conhecer o Shopping Impéria, porque está muito bonito. Ele tem umas avenidas assim, eu já digo avenidas porque é igual a do Iguatemi, em amplitude, muitas lojas estão sendo inauguradas todos os dias, alguém está inaugurando, porque para inaugurar uma loja assim não é tão fácil, requer muita coisa. E a programação está intensa, eu convido todos que quiserem nos prestigiar, serão todos bem-vindos.